Chama Ae, vou contar uma história, certo? Que é mais ou menos uma história de quase todo menor aqui na favela E acontece mais ou menos assim, ó Era uma vez, João Júnior, negro, mãe, Maria, pai, João Não, pai não, ser pai não é só teu nome na certidão Certo então, João cresceu sem amor paterno Sua mãe era doméstica, tinha que nem paterno Mas mesmo sendo filho da empregada, vivendo onde a droga era empregada Ele só usava a droga do caderno e traficava, traficava a letra Porque uma surra de palavra pode ferir bem mais do que uma bala de escopeta E sincero, eu estou sendo sincero Porque a poesia foi, é e sempre será a grande arma contra o karma desse seu mundo moderno Que pra o branquinho pode parecer o paraíso, mas para isso Pois pra João era melhor ir pro inferno Ah, mas como assim, Jaya? O inferno é lotado de maldade? É só pensar, lá embaixo Satanás propaga o mal para todo ser Seja ele eu ou você, sem se importar com seu traje Aqui em cima ele veste um uniforme, diz fazer a sua segurança e sempre te leva na pilantrage Era uma terça-feira Uma terça-feira, João voltava da sua faculdade Era mais ou menos seis horas da tarde Sobe uma viatura, duas viaturas Até aí normal, isso era comum na comunidade Quando desse uma, duas crianças com mais ou menos quinze anos de idade E uma, duas fardas com mais ou menos trinta anos de idade E disseram, aí neguinho, tu tá fudido Se ficar eu atiro Se correr eu também atiro E João passava por aquilo e seu pensamento era apenas no seu filho E o pensamento do firar da puta no gatilho era matar e aniquilar o maior número possível E, infelizmente, João foi atingido Quando, de repente, o médico diz Dona Maria, seu filho está vivo Por um milagre De onde tiramos a bala já era pra ele ter morrido Mas não Ele não morreu E ainda mais Salvou vidas quando lançou o seu livro Agora sim ele era um criminoso E o criminoso mais procurado Porque como Lucas Penteado, além de negro, ele era um negro estudado Ele era um criminoso